Frederico Carvalhão Gil, o espião português acusado de atuar como agente duplo para a Rússia, ficou em prisão preventiva depois de ouvido pelo juiz Ivo Rosa. A extradição de Itália para Portugal foi rápida devido a um mandado europeu de detenção e graças a uma troca de prisioneiros com uma agente procurada por Itália. O funcionário do CIS, Serviços Secretos Portugueses, enfrenta acusações de espionagem e outros crimes. Foi apanhado em flagrante delito em Roma a negociar com um alto funcionário da diplomacia russa a venda de segredos militares da NATO, segundo a acusação. O advogado de defesa de Carvalhão Gil, João Preto, prometeu refutar as acusações do Ministério Público. A operação Top Secret envolveu as autoridades portuguesas e italianas a Interpol e a Eurojust.